Todo mundo sabe que 2020 não está sendo fácil. Assim, nós que fazemos parte da Capef não podemos deixar de lembrar alguns dos motivos que fazem este ano ser muito especial. Além de ficar marcado pelo 53º aniversário da Capef, este ano entra para a história como aquele em que o Plano Cever completou 10 anos de sua existência. Lançado em maio de 2010 com o objetivo de proporcionar uma vida financeira melhor para os empregados do Banco do Nordeste e seus familiares, o Plano Cever alcançou ao longo desses 10 anos números que atestam sua solidez. Para se ter uma ideia, o patrimônio acumulado é de R$ 1,2 bilhão. Além disso, já somos 6.026 participantes, dos quais 5.716 ativos e 269 aposentados. Isso sem contar os 8.349 dependentes inscritos, que contam com o Plano de Previdência como instrumento de proteção contra situações adversas. Sabemos que este ano, todos esses acontecimentos têm impactado os investimentos. Mas como o Plano Cever é um investimento de longo prazo, é importante analisar o histórico numa janela maior. No caso, eu vou comentar aqui uma janela de 5 anos. Neste período, a rentabilidade do Plano Cever foi de 68,88%, equivalente a 112% da meta atuarial e 125% do CDI. Com todos esses números, temos sentido o crescimento da confiança dos nossos participantes. Tanto é que na última pesquisa, o índice de aprovação foi de 90,26%. Esses são apenas alguns exemplos, alguns números que mostram o quanto o Plano Cever está consolidado. Por fim, agradecemos pela sua confiança e lhe parabenizamos por fazer parte dessa história.